Mais de 345 mil candidatos já se inscreveram no Cisutec, que oferece vagas em cursos técnicos. O prazo para participar termina logo mais às 23 horas e 59 minutos. Começa hoje em todo o país uma pesquisa do IBGE para saber como está a saúde do brasileiro. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 16 milhões de brasileiros já foram atendidos pelo programa que distribui remédios de graça. Inaugurado o primeiro trecho do sistema de dutos para escoamento de etanol. Com cerca de 200 quilômetros de extensão, liga o terminal de Ribeirão Preto à refinaria de Paulínia, em São Paulo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Termina logo mais às 23 horas e 59 minutos o prazo de inscrição no Cisutec, que oferece vagas em cursos técnicos, em instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Cisutec. A seleção vai ser feita a partir da nota do último Enem. Até às 18 horas desta segunda-feira, o sistema havia registrado mais de 345 mil candidatos e 663 mil inscrições, sendo que cada estudante pode fazer duas opções de curso. Estão sendo oferecidos 117 cursos em diversas áreas, com duração de 800 a 1.200 horas, em mais de 580 instituições de todo o país. O leilão de concessão do trem bala, que vai ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, foi adiado. De acordo com o ministro dos Transportes, o leilão deve ser no ano que vem. Havia interessados, dizendo que vamos participar, contanto que haja esse adiamento, então nós fizemos exatamente a procura de uma licitação com o maior número de participantes, esse adiamento. No próximo ano, é que nós queremos fazer a licitação. A expectativa é de que o trem bala entre em operação até 2020 e percorra o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro em até 99 minutos. Foram entregues a trabalhadores rurais as primeiras casas do Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. Seu José é um pequeno agricultor que mora no assentamento da Reforma Agrária Fazenda Larga, no Distrito Federal. Ele vive numa pequena casa com a família e, no mesmo terreno, de pouco mais de dois hectares, produz mandioca, milho, feijão e hortaliças. Mas agora, ele se prepara para deixar a moradia antiga. Seu José recebeu uma das primeiras dez casas entregues a assentados da Reforma Agrária no país, pelo Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. As casas entregues são padronizadas como essa daqui. Tem cerca de 45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Cada uma parcela é de 280, né? Aí, foi mais satisfação, a gente ficou. A gente nunca esperava conseguir uma casa nova com esse custo, né? 83 famílias moram no assentamento da Fazenda Larga, que existe há dez anos. Além das dez casas entregues, há outras 22 em construção e cinco sendo reformadas. Só no Distrito Federal, a estimativa é que sejam contratadas para a construção 400 casas até o final do ano, no investimento de mais de 12 milhões de reais. Nunca num país teve uma ação dessa já direcionada para esses pequenos agricultores, né? E oriundos da Reforma Agrária. Então, hoje eles já têm uma casa digna, né? Uma casa que não era como os moldes antigos, né? Que era muito menos. E esse subsídio de dado pelo governo federal de 96%, né? Em cima do valor da casa que eles estão construindo. Podem participar do Programa Nacional de Habitação Rural, agricultores familiares, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, extrativistas, comunidades quilombolas e tradicionais, povos indígenas, além dos assentados da Reforma Agrária. O mais importante para a participação é que essas famílias estejam organizadas em cooperativas, em sindicatos, em entidades organizadoras que possam representá-las perante a Caixa. O dinheiro para a construção e reforma das casas é do governo federal e o subsídio ao produtor é de até 96%. Além das casas entregues aos assentados da Reforma Agrária, o programa já beneficiou mais de 80 mil famílias de agricultores familiares e trabalhadores rurais em todo o país. Desde 2009, já foram investidos mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais no setor. O volume de recursos é significativo, cada unidade está saindo a 29 mil reais por casa, quer dizer, é um valor suficiente para fazer uma boa casa, em condições iguais ao imóvel do Minha Casa Minha Vida urbano, ou seja, com piso cerâmico, azulejo nas paredes, tudo que tem direito, água, luz e acessibilidade garantida. E começa a ser pago amanhã aos trabalhadores o abono salarial, no valor de um salário mínimo. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que explica quem vai receber o benefício. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O abono é assegurado aos participantes do PIS e do PASEP. Quem vai nos dar mais informações sobre o pagamento é Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho e do Emprego. Boa noite, diretor. Explica para a gente quem tem direito a receber o benefício e o que deve fazer para receber o pagamento. Todo trabalhador que no ano de 2012 tenha trabalhado pelo menos 30 dias e tenha recebido, em média, até dois salários mínimos e tenha cumprido, tenha cinco anos que ele já ingressou no mercado de trabalho, não necessariamente tendo trabalhado todos os anos, que ingressou até 2008, ele tem direito a um salário mínimo, que é o abono salarial. O pagamento, como que vai ser? O dinheiro vai ser depositado direto na conta do trabalhador ou ele vai ter que ir até uma agência para sacar o benefício? Certo. Os trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal, esse valor já foi depositado na sua conta. Agora, os demais trabalhadores, o pagamento começa amanhã e ele é escalonado. Para os que nasceram no mês de junho, eles começam a receber amanhã, no dia 13. Já para os que nasceram em julho, a partir do dia 15. Então, o trabalhador deve ficar atento a esse calendário, tanto no PIS, que é Caixa, PASEP, Banco do Brasil. Banco do Brasil é pelo número final da inscrição. Ele é escalonado, mas todos os trabalhadores vão ter direito a sacar o seu abono até o dia 22 de outubro. Quem perdeu ou não tem o cartão do cidadão, o que deve fazer para garantir o recebimento do benefício? Não há problema nenhum. O cartão do cidadão é um facilitador para o trabalhador receber em loterias, correspondentes bancários. Ele simplesmente não pode receber na loteria. Ele tem que se dirigir a uma agência da Caixa, levando um documento de identidade e, de preferência, o número do seu PIS. Obrigada, diretor, pela entrevista. Quem quiser mais informações pode ligar no telefone 0800 da Caixa Econômica Federal, que aparece na sua tela. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. De hoje até o dia 1º de novembro, jovens que fizeram o alistamento obrigatório vão ser convocados para realizar testes e exames de saúde para o serviço militar. Os candidatos que passarem na seleção geral vão ser distribuídos em organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e deverão se apresentar em 2014. Eles vão servir pelo período de um ano. A Conferência Nacional de Assistência Social, que será entre os dias 16 e 19 de dezembro, em Brasília, deve reunir cerca de 2 mil pessoas. A gente conversa agora com a repórter Isabela Zevedo, que tem os detalhes dos encontros que antecedem essa grande conferência. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. As conferências municipais terminaram em agosto, no início de agosto, e as estaduais vão começar em setembro. O objetivo é discutir o Sistema Único de Assistência Social. E sobre esse assunto eu converso agora com o conselheiro José Cruz. Boa noite. Me explica um pouquinho mais sobre o que é discutido nessas conferências. É um momento ímpar de nós avaliarmos os rumos da implantação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Nós estamos agora com uma nova metodologia, uma metodologia importante para avaliarmos a corresponsabilidade dos entes federados na consolidação, na efetivação do Sistema Único de Assistência Social no país. É importante estarmos atentos a este processo, que é o momento de avaliarmos os nossos serviços, que são ofertados nos nossos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, no Centro de Referência Especializada da Assistência Social nos nossos CREAS, no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, Crianças, nos abrigos, nos albergues, no Centro de Referência da População de Rua. Esse é um momento ímpar, é um momento, é um espaço privilegiado da participação popular, da participação da sociedade civil organizada, rumo à avaliação e efetivação deste direito público reclamável de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, que é o direito socioassistencial neste país. E é um evento que acontece de dois em dois anos, qual que é a expectativa para este ano? A expectativa deste ano é de termos uma participação importante dos trabalhadores, dos usuários do Sistema Único da Assistência Social, dos gestores, para avaliarmos a gestão e o financiamento na assistência social. Este é um evento, um espaço importante para avaliarmos, neste momento, a gestão e o financiamento na perspectiva da sua obrigatoriedade, nos repassos dos recursos e da participação dos entes federados, tanto no aprimoramento da gestão do sistema, como no cofinanciamento obrigatório para a área da assistência social. Ok, conselheiro, muito obrigada pelas explicações e ao todo, Renata, participam desta conferência, da Conferência Nacional, Municipal e Estadual, um milhão e meio de pessoas. Renata, obrigada, Isabela, pelas informações. O Ministério da Saúde divulgou a lista de 715 profissionais estrangeiros de 50 países que indicaram os municípios para participar do primeiro mês de seleção do Mais Médicos. Além disso, mais de 360 brasileiros indicaram novamente as opções de municípios que desejam atuar em uma segunda oportunidade dada a este grupo com prioridade nas vagas. Os médicos brasileiros e estrangeiros têm até hoje para confirmar a participação no programa. Um exame de rotina que é um aliado no combate ao câncer de colo do útero. O Papa Nicolau deve ser feito em mulheres entre 25 e 64 anos, a cada um ou dois anos. Nos últimos três anos, mais de 200 milhões de reais foram investidos para melhorar a prevenção da doença. E só em 2013, mais de 23 milhões de reais vão ajudar no controle de qualidade dos exames que identificam a doença. A servidora pública Jocely, de 48 anos, faz exames preventivos todo ano, o Papa Nicolau e a mamografia. Ela conta que há dois anos tirou múltiplos nódulos do seio esquerdo. Tem aquele trabalho preventivo, né? Porque aí a gente vai detectar antes o câncer do colo do útero, do seio, né? Porque aí a gente pode se tratar antes que vire algo assim, tipo um CA, né? A aposentada Maria Vilma, de 54 anos, quer envelhecer com saúde. E o exame Papa Nicolau, segundo ela, é uma forma de prevenir o câncer de colo do útero. Não adianta, gente, você ter uma alimentação saudável, ter tudo saudável, mas o seu corpo, você precisa saber, né? Se está bem, se realmente está bem. Porque a gente vê o exterior, mas você não vê lá dentro, né? No Distrito Federal, ainda morrem por ano 70 mulheres vítimas de câncer de colo do útero. O caminho para o tratamento é o diagnóstico precoce. Aqui em Brasília, carretas itinerantes como esta vão até as mulheres para fazer os exames preventivos. As três unidades juntas realizam por mês quase 9 mil exames. Toda mulher tem a obrigação, a responsabilidade de zelar por sua saúde. E o zelo por essa saúde passa por fazer exames preventivos periodicamente. Só no ano passado, foram realizados em todo o país, pelo Sistema Único de Saúde, quase 11 milhões de exames Papa Nicolau. Deste total, 77% foram feitos em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. Nos últimos três anos, o governo já investiu mais de 223 milhões de reais no controle e prevenção do câncer de colo do útero. Para ampliar e qualificar o número de exames realizados no país e dar mais segurança ao resultado final dos exames, este ano serão investidos mais de 23 milhões de reais para o incentivo a essa qualificação. O câncer de colo do útero, ele é um câncer que ainda é importante no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste. Isso vem mudando na região sul e sudeste, mas na norte, nordeste e centro-oeste é um câncer importante e é um câncer passível de prevenção. Se a gente faz o exame do Papa Nicolau no tempo certo e detecta a lesão de forma precoce, a gente trata e tem cura. Então é importante que esse exame seja bem feito e tenha qualidade. Desde 2011, mais de 16 milhões de pessoas já receberam medicamentos de graça para tratar doenças como asma, hipertensão e diabetes. O acesso aos medicamentos tem reduzido o número de internações. O clima seco desta época do ano em Brasília agrava os problemas respiratórios dos dois irmãos que têm asma. Para o tratamento dos pequenos, o pai recorre aos medicamentos que são distribuídos de graça pelo programa Saúde Não Tem Preço. São cinco medicamentos, né? Então seria mais ou menos um gasto de R$ 450, R$ 500 por mês. É muito fácil. Chega na farmácia, às vezes até a própria farmacêutica fala que a gente tem direito. Então tem gente que não sabe que tem direito, ela já alerta. Ó, remédio que tem uso contínuo, se tiver a receita com a certidão de nascimento da criança, você pode pegar. Super tranquilo. Desde 2011, pessoas com hipertensão ou diabetes podem receber remédios de graça. Os medicamentos para asma começaram a ser distribuídos no ano passado. No início, o Saúde Não Tem Preço atendia 1 milhão e 200 mil pessoas por mês. Em junho, foram 6 milhões de pacientes. Desde fevereiro de 2011, quase 16 milhões e meio de pessoas receberam medicamentos de graça. E para retirar os remédios numa das 26 mil farmácias credenciadas, basta apresentar a receita médica, o CPF e um documento de identificação. A distribuição de remédios de graça também tem reflexos na saúde da população. Desde que o programa foi lançado, diminuiu o número de internações por asma, diabetes e hipertensão. Isso porque o uso correto de medicamentos evita as complicações que, com frequência, levam os pacientes para o hospital. Entre 2010 e 2012, foram 20 mil internações a menos por pressão alta e 6 mil a menos por diabetes. Em um ano, foram 20 mil internações a menos por asma. No ano passado, o governo federal investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais no programa. Para este ano, o investimento deve chegar a 1 bilhão e 800 milhões. Uma população saudável é uma população que trabalha, que gera renda, que gera emprego, que pode mobilizar a economia, que pode trazer riqueza para o futuro do país. Então, a gente trata esse programa como um programa, é uma joia do investimento público nesse país. E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje no programa Café com a Presidenta sobre a distribuição de medicamentos de graça para a população. São medicamentos contra as mais variadas doenças, desde o câncer, a hepatite, o reumatismo, a hemofilia, a AIDS e muitas, muitas outras. Nós investimos 11 bilhões de reais por ano para fornecer todos esses medicamentos para a nossa população. Nessa lista, há remédios muito modernos e muito caros, que chegam a custar até 20 mil reais a dose mensal. Esses remédios, comprados e distribuídos pelo nosso sistema público de saúde, o SUS, ajudam a melhorar milhões de vidas. Pessoas que não poderiam jamais comprar esses medicamentos com seu próprio salário. Isso é que é uma questão de justiça. Todo brasileiro deve ter acesso ao tratamento e aos remédios que precisar, independentemente da renda ou da condição social. O nosso governo está apoiando os investimentos na pesquisa e na produção de vacinas. E também na produção de alguns desses medicamentos de última geração, que são usados no tratamento de doenças graves. Com isso, os preços desses medicamentos e vacinas caem bastante para o governo, que é um grande comprador. Amanhã eu vou lá em Itapira, no interior de São Paulo, inaugurar a nova unidade de uma fábrica de medicamentos, que vai produzir remédios para o tratamento do câncer. Baratear o custo do transporte e contribuir para reduzir o preço do etanol aqui no Brasil. Esse é um dos principais objetivos do sistema logístico de etanol, que teve hoje o primeiro trecho inaugurado em Ribeirão Preto, São Paulo. A capacidade de transporte do sistema é de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos por ano e de armazenamento de mais de um milhão de metros cúbicos de etanol. Uma série de dutos que permitem transportar produtos líquidos ou gasosos. Esse é o sistema de dutos que pode, por exemplo, ajudar no transporte de combustíveis em larga escala, de maneira mais rápida e segura do que os métodos convencionais. A presidenta Dilma Rousseff participou, nesta segunda-feira, da inauguração do primeiro trecho do duto de escoamento de etanol. Com cerca de 200 quilômetros de extensão, liga o terminal coletor da cidade de Ribeirão Preto, uma das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar e de etanol, a refinaria de Paulínia, também no estado de São Paulo. Esta é a primeira etapa do projeto, que tem investimentos de 7 bilhões de reais e conta com financiamento do BNDES, o Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O empreendimento faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tem o objetivo de criar a infraestrutura necessária para o transporte de etanol das regiões produtoras para o mercado consumidor brasileiro. Nós estamos em condições de utilizar essa estrutura para garantir não só que o etanol chegue aos mercados consumidores, mas também que ele possa ser exportado a um custo menor. E, obviamente, o objetivo disso é assegurar que o Brasil mantenha a sua liderança nessa questão também, que é a geração de emprego. O projeto terá aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão por dutos e 700 quilômetros de hidrovia, além de 15 terminais de coleta e distribuição. A capacidade de transporte será de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos de etanol por ano. O ano passado, o Brasil produziu algo em torno de 22 bilhões de litros de etanol e, nesta safra, avançamos para 27 bilhões de litros. Apenas os Estados Unidos produzem mais do que o Brasil. Com isso, nós estamos contribuindo para manter limpa a nossa matriz energética. O etanol duto, quando todos os trechos estiverem concluídos, atravessará 45 municípios. Em discurso, a presidenta Dilma falou também sobre as concessões que serão feitas pelo governo ainda neste ano, para aumentar 10 mil quilômetros de ferrovias e duplicar 7 mil quilômetros de estradas. A presidenta destacou a importância de modernizar a infraestrutura e a logística da produção nacional, como uma necessidade para o país crescer. Nós precisamos disso, não só para escoar os produtos, não só porque essa é a forma mais competitiva, mas porque esse é um elemento fundamental para o país crescer. O nosso país precisa desses investimentos para crescer. Os dutos vão ser operados pela Transpetro, empresa de infraestrutura e transporte da Petrobras. Vão ser gerados mais de 12 mil postos de trabalho diretos e indiretos. E no sábado, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para inaugurar o primeiro aeromóvel do país. Um veículo movido pela velocidade do vento e que não polui o meio ambiente. A linha do aeromóvel inaugurada neste sábado tem 814 metros e vai ser percorrida em até dois minutos. Há uma velocidade média de 50 quilômetros por hora. Até setembro serão dois veículos, um com capacidade para levar 150 passageiros e o outro 300. A Trens Urb, empresa de trens urbanos de Porto Alegre, estima que o aeromóvel vai transportar cerca de 8 mil usuários por dia. O veículo, inédito no Brasil, é movido pela velocidade do vento e, por isso, não polui o meio ambiente. E o ruído emitido é considerado também bastante baixo por especialistas. A presidenta Dilma Rousseff, que morou na cidade por mais de 30 anos, defendeu que em todo o Brasil, os transportes coletivos devem ser integrados. O transporte público é um transporte para todas as classes sociais e é um transporte que tem por objetivo viabilizar os espaços urbanos. Sem o quê? Sem um transporte público nós não teremos algo que não seja crise urbana nas cidades. São 89 bilhões de reais já contratados e mais 50 bilhões que a presidenta anunciou e que estão sendo discutidos com estados e municípios para essa nova fase de investimentos. A presidenta Dilma ainda entregou, neste sábado, 40 retroescavadeiras a prefeitos de cidades com até 50 mil habitantes no complexo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. As motoniveladoras e as retroescavadeiras como essas devem ser usadas para melhorar e também conservar as estradas vicinais por onde vão passar os produtos agrícolas. Mas as ações dessas máquinas do PAC-2 vão muito além. Permitem o acesso da população de pequenos municípios aos serviços públicos. E começou hoje em 1.600 municípios a Pesquisa Nacional de Saúde. Até novembro, entrevistadores do IBGE vão visitar 80 mil residências para conhecer a saúde e o estilo de vida da população. Será traçado um mapa das diversas doenças e fatores de risco à saúde, como hipertensão, diabetes e obesidade. Além disso, os dados sobre acesso e uso dos serviços de saúde vão ajudar na formulação de políticas públicas para o setor. Mil agentes de pesquisa foram convocados para a missão de revelar o estado de saúde dos brasileiros. Para completar a tarefa, os entrevistadores vão estar equipados com colete, computador portátil, fita métrica e balança. O kit é necessário para a primeira etapa do estudo. Um dos moradores em cada família vai ser escolhido para verificar a pressão arterial, conferir o peso, a altura e a circunferência abdominal. Além disso, os agentes de pesquisa vão fazer perguntas a todos sobre o estado de saúde dos moradores e a condição de saneamento básico da casa. Vão perguntar, por exemplo, se os moradores têm acesso a água potável e que tipo de doença já tiveram. A segunda parte da pesquisa vai ser aplicada em 25% das áreas já visitadas na primeira fase. Nessa nova etapa, os moradores que foram selecionados para a conferência das primeiras medidas vão fazer exames de sangue e de urina. Esses laboratórios foram credenciados pelo Ministério da Saúde, eles seguem padrões internacionais. Então elas podem confiar tanto no resultado que esse laboratório vai dar, assim como esse contato que esse laboratório vai ter. Entrar em contato com essa pessoa, ela pode confiar. Não vai ter nenhum extravio de informação, ninguém batendo a porta da pessoa sem realmente ter passado por esse processo de entrevista. Kleber de Oliveira, de 35 anos, é um dos agentes de pesquisa que vai participar do estudo. A gente está esperando que a população entenda que é por bem da própria população essa pesquisa. A ideia é de que a Pesquisa Nacional de Saúde seja feita a cada cinco anos e de que os primeiros resultados sejam divulgados em 2014. É a primeira vez que o Brasil vai fazer uma pesquisa de saúde tão abrangente, inédita. Então assim, vai trazer muitas informações para o Ministério da Saúde e outros órgãos do governo também, para que eles avaliem hoje as políticas públicas que são adotadas na área da saúde, se elas estão sendo eficientes. É bom lembrar que todos os entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde vão usar o crachá do IBGE. Em caso de dúvidas, é possível confirmar a identidade do agente de pesquisa por telefone. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto